Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? E ai meus amores, um feliz 2020 para cada um de vocês, tá? É o primeiro vídeo aqui do canal e sinceramente eu queria que fosse vídeo de cozinha, eu queria que o primeiro vídeo do canal fosse vídeo de casa Os vídeos que as pessoas mais gostam aqui no meu canal, tá? Mas eu tô um tempão sem gravar, sem colocar vídeo Eu não sei nem o futuro deste canal, eu não sei nada assim, sabe? Se eu vou continuar, se eu não vou Então eu coloquei até o título do vídeo, é uma coisa que todo mundo faz, que é óbvio, né? Pra chamar atenção esse título do vídeo, né? Mas quem me acompanha lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem aqui embaixo, tá? Minhas redes sociais Sabe que eu tô desde o Natal, eu não tive ano novo, eu não tive virada de ano, não tive festa nenhuma, eu não pude sair de casa Então quem me acompanha lá sabe, e aqui também eu cheguei a postar alguma coisa aqui no YouTube pra avisar o meu sumiço O porquê que eu não estava gravando vídeo, tá? Então, gente, é muito complicado falar se eu vou continuar gravando vídeo ou não Porque é uma sensação que eu passo no momento de querer parar o canal, de encerrar o canal por agora, neste momento Se eu pudesse, eu não gravaria mais vídeo Porque é uma sensação muito estranha, gente Muito estranha porque, ai, eu não sei, é difícil explicar É difícil explicar essa sensação que eu vivo neste momento Estou com depressão? Não, não estou com depressão, gente Eu tenho vontade, muita vontade de voltar à minha vida De fazer as coisas assim, sabe? A vontade existe demais dentro de mim O que acontece é que meu corpo não acompanha minhas vontades Então eu vou ter que aprender a respeitar o meu corpo e esperar Eu estou recebendo muita mensagem Eu agradeço cada um de vocês que foram no particular, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp Mandar mensagem pra mim, me dar força, sabe? Falar que está torcendo por mim E agradeço demais, viu? Cada um de vocês Gente, pra quem não sabe, tá? Quem chegar aqui através desse vídeo Eu tenho vários problemas sérios, assim, de coluna E eu estou aqui no meu quarto, tá? Estou gravando tanto no meu quarto Porque eu não posso ficar na sala, não posso sentar na cadeira Bom, até tento, até sento um pouquinho Mas não passa de cinco minutos Porque eu não consigo ficar sentada por mais tempo que isso É, e até no lugar, se for mais alto Eu consigo sentar por mais tempo Se for baixo, nem pensar Então, estou tendo que gravar esse vídeo aqui na cama mesmo Assim, meio que deitada Com a cara lavada mesmo Que não tenho pique pra me arrumar Não fiz sambranceira Desde o ano novo Não fiz nada Nada Eu entrei numa crise de coluna Muito séria, gente Muito séria Como eu nunca tive Eu estou há sete anos Nessa luta aí De problema crônico Degeneração na coluna, né? Eu estou em uma degeneração completa na coluna Onde inclui, eu falo que inclui um pacote aí De coisas horríveis Que tanto eu, como tantos outros amigos meus Que inclusive está inscrito aqui no meu canal Essas pessoas de coluna E essas pessoas passam e sabem realmente o que eu estou falando E até quem tem dores mais simples de coluna Sabe que dor é essa Eu não desejo isso pra ninguém Então eu estou há sete anos aí E já foram mais de seis cirurgias Dez internações Então Olha o total aí De caminhada pro hospital De caminhada nessa luta Fora os tratamentos Eu já tenho mais de seis cirurgias E dez internações Inclusive eu fiquei internada agora, né? Já contando com essa internação de agora Então até dia 17 de dezembro Eu consegui ir pra academia Eu consegui fazer minhas coisas Aí eu parei Porque eu já estava com dor Dor eu sinto todo dia Mas é uma dor que eu consigo sair Eu consigo ir na festa Eu consigo fazer várias coisas Porque realmente eu já acostumei com esse nível de dor Tá? Então eu tomo remédio e aí passa Vai passando, vai melhorando E vou saindo assim mesmo, tá? Eu toco minha vida com dor mesmo Eu não espero a dor passar Só que aí chegou Natal Eu já estava ficando ruim Eu tinha muita coisa pra fazer O Natal foi aqui em casa Eu acabei saindo muito pra comprar as coisas Pra fazer as coisas E fiz a ceia de Natal sozinha E isso pesou, gente Pesou muito Porque logo que passou Quando chegou o dia do Natal Quem veio aqui em casa Já notou que eu estava batida Que eu estava com a cara meio estranha, sabe? Já notou Ali eu já estava com dor Mas eu estava com a dor Porque eu estou acostumada Tá? Tomando remédio Quando passou o Natal Aí a coisa foi feia pro meu lado Né? Foi aumentando essa dor Foi aumentando E aí quando chegou o dia 28 Eu... Eu fui tentar Eu sonhei Eu estava sonhando que Eu ia ficar internada Que estava um sonho bem longo, gente Eu estava no hospital Eu estava com muita dor na coluna E eu ia ficar internada Gente, eu acordei desse sonho Sabe? É um sonho realidade Quando eu acordei Que eu tentei mexer minhas pernas Não funcionou Eu fiquei quietinha Justamente aqui nesse canto Aqui, ó Eu estava deitada aqui Eu tentei mexer minhas pernas E minhas pernas não funcionou De jeito nenhum Ali eu fiquei quietinha Porque eu já tive outras crises Dessa da perna não mexer Inclusive as cirurgias de emergência Que eu fiz Foi justamente por isso, né? Minhas pernas não mexer E aí eu fiquei quietinha Esperei ali um pouquinho Fiquei pensativa Aí eu vi que foi aliviando Começou a formigar Formigar as pernas Se estava formigando É porque eu estava sentindo as pernas Então começou a sentir Aí o que eu fiz? Meu marido estava deitado aqui do lado até E aí eu levantei No que eu levantei aqui Sentei, sabe? Para ver se eu estava Eu já estava sentindo minhas pernas Estava bem formigando Bem sensível Mas eu estava sentindo Então eu sentei na cama No que eu sentei Eu dei um grito, gente Foi horrível Horrível Eu nunca senti coisa tão forte Foi uma visgada tão forte Aqui na minha perna A princípio eu achava que era A sacroiliaca Porque a última cirurgia da coluna Que eu fiz Foi sacroiliaca E a sacroiliaca Continuou ruim Está bem ruim também Eu achei que essa dor Que eu senti tão fulminante Na hora Foi sacroiliaca Detalhe, gente Ali foi uma dor suportável Eu não consegui sair do lugar Eu comecei a gritar Meu marido acordou Todo mundo acordou E foi um away danado E eu não deixava ninguém tocar em mim Meu marido queria me tirar da posição Eu travei Eu travei aqui Sentada aqui na beira da cama Eu sentada bem aqui Na beirada da cama Aqui eu gritava Eu gemia Eu chorava Minhas lágrimas desci Eu chorava como criança E meu marido queria me tirar Daquela posição E eu não queria Eu não queria que ninguém me tocava Porque a dor estava insuportável Insuportável E uma visgada Comendo minha perna Todinha A perna direita O lado mais lesionado Da minha coluna Foi o lado direito Então o que pegou Foi esse lado direito Gente Detalhe Esperei um pouco passar Fiz o que pude Fui para o hospital Meu marido já me levou Para a emergência Eu continuava com dor Com dificuldade para levantar Aí ele pediu o exame da lombar E aí ele decidiu me internar Porque a medicação Não estava fazendo efeito E eu não estava saindo Daquela crise naquele momento Aí detalhe Fiquei internada lá Fiquei internada no hospital E nossa Parecia que eu já estava vivendo O que eu vivi no sonho Foi impressionante Mas resumindo tudo isso Estou explicando Porque muita gente não sabe Como é que eu entrei nessa crise Então foi isso E eu fiquei internada E aí antes do ano novo Me deram alta Me deram alta Eu estava sem dor Lógico que os resumidos do hospital Tirou a dor Me deram alta Até porque os médicos não gostam Porque ninguém passa no novo lá Então foi uma alta geral Eu saí quase na véspera do ano novo E aí eu vim para casa Vim para casa Só que gente Eu cheguei em casa à tarde Quando foi a noite Eu já estava gritando novamente de dor A dor veio fulminante A visgada E eu já não estava andando Detalhe Desde que eu fui para o hospital Eu já não levantei mais sozinha A partir do momento Que eu sentei aqui E que veio aquela visgada Comeu a perna todinha Parecia que era um monte de faca Enfincando na sua perna Na sua nádega Quem tem dor ciática sabe Quem tem dor ciática Vai entender o que é que eu estou falando Essas facadas Essas visgadas Insuportáveis na perna Eu fui para o Daí para diante Eu já não levantava mais sozinha Já não sentava sozinha Não fazia mais nada sozinha Tudo era a base Eu estava me pegando no colo Já inclusive lá no hospital Para me tirar da cadeira de roda Para me colocar Porque no momento Que eu tive que fazer O trajeto de exame Ai foi um horror Um horror gente Não existe para ninguém De verdade E por aí vai gente Então tudo isso É uma crise Eu tenho essa degeneração Completa na coluna Eu tenho hernia de disco Bico de papagalho E artrose A artrose dói muito gente Dói muito Eu tenho artrose na cervical Na toráxica Na lombar Tudo gente É uma degeneração Ou seja O meu caso Vai aumentando Por mais que eu fiz A cirurgia bariátrica Para tentar aliviar isso Não funcionou A bariátrica foi bom para mim Porque tirou várias outras coisas Que até vou gravar outro vídeo De bariátrica Depois para falar Mas para isso Não serviu Não funcionou Pelo contrário Teve uma perca muscular Muito grande Pode ser que esteja Até piorando Minha situação Mas gente Resumindo Tudo isso É Eu estou num momento Assim Eu só chorava Eu não tive Réveillon Eu estraguei o Réveillon Você fica com a sensação Que você estragou o Réveillon Do seu marido Do seu filho E a gente não foi Para lugar nenhum Ficou aqui mesmo A gente pediu comida A gente comprou comida Porque eu não tinha condições De fazer nada A gente comprou comida Ficamos aí E a noite de Réveillon Eu tive até febre Até febre eu tive Eu fiquei uma noite de Réveillon Como eu nunca tive na minha vida Foi uma sensação horrível Mas ao mesmo tempo Eu estava com a minha família Eu pude sair do hospital E estar com o meu filho Com o meu marido Com o meu gato E foi muito bom Ao mesmo tempo Que eu estava chorando Estava ruim Mas estava bom Porque foi um momento Que eu agradeci a Deus Por estar aqui em casa Por estar com a minha família Por estar viva E por poder ter vivido 2019 Por poder ter passado 2019 Então ao mesmo tempo Que eu estava muito triste Muito dolorosa Sentindo muita dor Com febre Eu estava muito agradecida A Deus por tudo E pela minha vida Então eu tenho muito isso Sabe Muita gente deve achar Que eu sou ingrata Sabe Eu não devo nem agradecer a Deus Aí você se engana Eu agradeço a Deus Por tudo Até por essa dor Por esse problema crônico Que esse problema crônico Me ensinou muito Abriu muito meus olhos Me deixou Transformou em outra pessoa Pode ser até mais chata Mas me tornou uma pessoa Com uma visão muito diferente De muitas coisas Tá Então eu agradeço assim A Deus por tudo E agradeço a Deus Até por essa dor Porque essa dor Me transformou Muitas vezes me transformou Tá bom gente E como vai ficar o canal Gente Eu não sei A vontade Eu Aí foi um pico De tristeza Eu voltei Para o hospital novamente Tive que tomar medicação E nada funcionava Eu estou tomando Aqui do lado da minha cama As coisas já ficam aqui Para mim não ficar levantando Porque para levantar É muita dificuldade Eu tenho que segurar a perna Para levantar Onde foi segunda-feira Meu médico estava de férias E nisso Até a secretária do meu médico Foi um amor comigo Uma pessoa assim Incrível Ela viu meus posts Lá no Facebook E ela entrou em contato comigo Ela deu assistência para mim Mesmo nas férias dela Mesmo ela estando de férias Ela entrou em contato comigo Deu assistência para mim Entrou em contato Com a equipe do meu médico Meu médico estava de férias Mas ele tem uma equipe Justamente nesse hospital Aqui pertinho de casa Que eu fico internada às vezes E essa equipe do meu médico Foi me acompanhar Essa equipe me acompanhou Lá no hospital Foi médico que participou Do meu implante O neuroestimulador medular Para quem não sabe Eu tenho o neuroestimulador medular Na coluna Eu já tenho vários vídeos Falando disso aqui E esse médico que estava lá Ele estava também Nas minhas outras cirurgias Então eu estava bem assistida Bem acompanhada E eu saí já com pilhas de remédio Sem dúvida Estou tomando oito remédios Por dia E esses remédios Era como água Estava sendo como água Nada faz efeito Nada sara Nada funciona Estava continuando Do mesmo jeito Eu comecei a sentir Uma certa melhora De domingo para cá Aí à noite eu piorei De novo no domingo à noite Aí ontem Aí fica nesse pico Gente Tem horas que eu estou pior Tem horas que eu acho Que eu vou melhorar Mas ontem Meu médico foi muito Muito claro comigo Me explicou Tudo sobre isso Tudo, tudo Foi muito paciente comigo Me recebeu lá na clínica dele Eu fui assim Com a dificuldade Como eu nunca tive De andar de carro Está insuportável Andar de carro Gente Insuportável mesmo Eu não saio de casa Para nada Não estou saindo E eu só estou saindo Para ir para o hospital Ou que nem ontem Que eu fui para o médico Ontem foi segunda-feira E eu tive com o meu médico Foi o retorno dele De férias Ele foi Eu tive com ele E ele me explicou Tudo sobre isso Ele falou Eu pedi paciência Ele falou Que é um momento assim Que eu vou ter Que ter muita paciência Porque os remédios Realmente vai aparecer Que são água Para mim Para mim E para essas pessoas Que vivem esse problema crônico Ele não pode Ele não pretende Meu médico é muito humano Ele poderia ficar ganhando Muito dinheiro em cima de mim Fazendo várias cirurgias Tá De emergência Mas ele não quer isso Ele já falou para mim Que não quer ficar me cortando E Só se for de último caso Gente De último caso mesmo E Quanto ele puder segurar Quanto ele puder Ir fazendo Segurando com medicação E com Bloqueio Ele vai fazer Eu poderia fazer bloqueio Gente O meu médico Quer fazer um bloqueio em mim Precisa fazer um bloqueio Só que Minha situação está tão complicada Tão inflamada Que Para mim fazer bloqueio Bloqueio acordado Ele gosta de fazer o bloqueio Que é acordado Na clínica E O bloqueio Ele disse que eu não ia suportar O bloqueio Porque quando a agulha Encostasse É capaz de eu sair Cadeira de roda A palavra dele Está Dele Mas não é cadeira de roda Aleijada não Tá gente É a palavra que a gente usa Não é aleijada não É cadeira de roda Direto para internar Porque ia estar Estar tão inflamado Quando ele encostar A agulha Na lombar Eu não ia suportar De dor Então nesse momento Ele nem prefere Fazer o bloqueio em mim Ele disse que vai tentar Tratar com os remédios Ele falou que na verdade Esse remédio meu aí Que os médicos De pronto-socorro Né Passou Pro médico pronto-socorro Eu estou com as medicações Do pronto-socorro Não com o médico Que foi lá me visitar Porque as medicações Já acabou Ele falou que Essa medicação Não serve de nada Para mim Nesse momento Tipo são medicações Que Como se estivesse fraca Tá Não serve para mim Então Eu estou Ele passou morfina Passou Vários remédios Para os nervos Passou Vários remédios Minhas cirurgias São todas recentes Eu não estou respirando De uma cirurgia Para outra Então ele vai tentar Tratar com a medicação Ele pediu que eu suporte O máximo que eu puder A dor Porque eu sei Ele falou que sabe Que essa dor é real É muito real Ela dói demais Mas eu preciso Colocar em mente Que essa crise Vai ir e vai voltar Tá Ele foi bem categórico É para o resto da vida Angélica Não tem jeito É crônica É uma artrose Você tem uma degeneração É uma artrose Que você vai ter Para o resto da vida Não existe cura para isso Ou seja Eu vou ter para o resto da vida Isso Ele foi engraçado Gente Outro dia Eu até falo melhor Sobre isso Que meu médico Ele foi tão sincero comigo Que ele pediu para mim Me programar Angélica Programe sua vida Sério É uma coisa que eu falo para você Seja forte Tenha uma cabeça boa Mantenha a cabeça boa Tá Firme Porque você vai precisar Planejar sua vida É Porque essa crise Vai voltar Tá Pode ser que ela volte Até mais forte Do que você está sentindo hoje Pode ser que ela volte Mais fraca E uma coisa que ele falou Essa crise Pode durar até quatro meses Pode ser que amanhã Você esteja bem Pode ser que dure até quatro meses Então tenha paciência Tenha paciência De esperar Até tomar as medicações Pode ser que termine Essas medicações E elas não fizerem Efeito algum para você Nós vamos ter que continuar Com a medicação E aí entre os bloqueios Eu vou ter que fazer Infiltração Bloqueio Essas coisas Para tentar Tirar dessa crise Ou seja Gente Resumindo Minha vida será programada Mais do que nunca Eu vou programar Minha vida Se eu continuar Com o canal Eu vou tentar Quando eu estiver bem Eu vou tentar gravar Vários vídeos E deixar gravado Tá Mesmo que seja vídeo Que não dá visualização Como vídeo de cosmético Vídeo Sei lá De resenhas Algumas coisas assim Que não dá visualização Para mim Mas se eu quiser Continuar com o canal Eu vou ter que deixar Esses vídeos gravados Eu tenho Três vídeos aí Um Que foi Eu gravei Eu cheguei a gravar A compra de Natal Que eu fiz Da ceia de Natal Não vou nem colocar Mais esse vídeo Que eu já perdi A graça do Natal Já perdi A graça do Ano Novo Já excluí Até as fotos Que eu ia fazer A capa Que eu ia Divulgar o vídeo O vídeo Tá no computador Mas eu vou excluir Mas eu vou excluir Não vou colocar mais Perdi a graça De verdade E como eu falei Num post Que eu fiz Aqui no canal Tem dois vídeos De Porto Ferreira Ainda Que eu posso usar Como reserva Eu tô assim Tão desanimada Que eu não tenho Nem vontade De postar nada Nem de colocar Esses vídeos Na verdade Eu não tô falando Nem com um monte De gente Pra não ter Que dar explicação Chegou um momento Assim que eu já Cansei de dar explicação Sobre esse problema Crônico É uma coisa assim Que não sei E as pessoas falando Que você vai sarar Que você vai sarar Não vai sarar Gente Para com isso Que não vai sarar Eu só vou sarar agora Pelo milagre de nosso pai De Deus Eu só vou sarar agora Pelo milagre de Deus Não venha com esse papo Que eu vou sarar Porque eu não vou sarar Gente Isso é crônico E vai voltar Por isso que meu médico Ontem foi certeiro comigo Ele pediu pra mim Me programar minha vida Quando eu estiver bem Pra mim fazer tudo Que eu gosto Pra mim sair Pra mim conseguir fazer Fazer o máximo de coisa possível Porque essa crise Vai chegar a qualquer momento E eu tenho que estar Preparada psicologicamente E preparada A minha vida E a vida da minha família Organizada Pra mim Pra essa crise Pra receber essa crise E deixa gente Cada vez que tá vindo Tá me deixando de cama Eu não levantei sozinha Eu não tava indo Nem no banheiro Sozinha É uma sensação Mais horrível do mundo Você depender dos outros Pra ir no banheiro Pra você depender dos outros Pra ir no banheiro É uma sensação de inutilidade Que você sente Que não tem preço Não tem explicação E por isso que não tem pique Pra gravar vídeo Você pensa em desistir do canal Você pensa Eu Por exemplo Como eu falei do canal Eu no momento Eu tô assim Que eu ainda tô em dúvida Tô gravando esse vídeo Até pra explicar tudo Sobre o que eu tô passando Mas eu tô num momento Que eu não sei ainda Eu tô muito em dúvida Se eu vou parar com o canal Se eu não vou Se eu vou deixar o canal de lado Eu vou me dedicar Ao meu tratamento Mas ao mesmo tempo Gente O canal É tudo pra mim Esse canal aqui É tudo pra mim Ter vocês Na minha vida Faz uma diferença Imensa Na minha cabeça No meu cérebro Vocês não tem noção Aquela cozinha Cheia de tranqueira De tranqueirada Vocês não tem noção O retorno Que essa cozinha Cheia de tranqueirada Como um monte de gente fala É Como algumas pessoas acham Que eu tenho certeza Que acham Mas não falam Mas Essa cozinha Cheia de tranqueirada Vocês não tem noção Como essa cozinha Me manteve de pé Por muitos dias Vocês não tem noção E arrumar ela Organizar minha cozinha E ver o retorno Das pessoas aqui no Youtube E nas redes sociais Sobre minha cozinha Vocês não tem noção É muito gratificante E talvez Essa gratificação Me mantém de pé Me dá força Para continuar Porque eu não sei De onde eu vou tirar Mais força Mas eu vou Gente Eu vou Por mais que eu não esteja Assim com vontade Mais de gravar Não estou com vontade De gravar Minha vontade É de sumir Das redes sociais De verdade Minha vontade Nesse momento É sumir das redes sociais Mas Eu vou ver O que eu faço Tá gente Eu vou ver Se colocando esse vídeo Eu vou ver Se me empolga A editar os vídeos De Porto Ferreira Para colocar E aí Meu marido já falou Que ele limpa a cozinha Que ele faz as coisas Que ele paga alguém Para limpar a cozinha A casa para mim E eu organizo E gravo para vocês A única coisa A única coisa que eu não vou fazer Por tão cedo É limpar a minha casa Isso está descartado Meu médico pediu repouso Pediu para mim Ficar quietinha Mesmo mantendo a cabeça boa Mas para mim Ficar quietinha Então eu não vou poder Limpar a minha casa Agora a minha cozinha Se eu colocar Vídeo de cozinha Se eu decidi Ficar com o canal Manter o canal E eu colocar Vídeo de cozinha Vai ser meu marido Que vai limpar Ou a gente vai pagar Alguém para limpar Eu coloco esse vídeo hoje Pode ser que amanhã Eu já esteja bem Só que é um bem Que assim Eu estou sem dor Eu estou sem as visgadas Sem a inflamação Só que eu não vou poder abusar Porque está muito recente Eu vou ter que esperar um tempo Para dar um tempo Para o meu corpo Retornar e voltar E se voltar Quando voltar A gente pode ter certeza Que eu vou aproveitar A cada momento da minha vida Independente de eu estar Querendo ficar com o canal Ou não Eu peço a vocês Que curta cada momento Da vida de vocês Como se fosse o último Como se fosse o último Porque se eu soubesse Que eu ia entrar Nessa crise tão severa Eu teria preparado Um monte de coisas Eu esperava que essa crise Ia vir tão severa Porque viver com dor Eu vivo todos os dias E eu faço minhas coisas Mesmo assim Eu saio de casa Eu uso maquiagem Eu faço tudo Mas com essa dor severa É o que eu posso oferecer É isso aqui É esse tipo de vídeo Muita gente pode ser Que não goste Desse tipo de vídeo Que eu sei que não gosta E esse vídeo Não é de lamentação De jeito nenhum Esse vídeo serve Para cada um de vocês Para cada um de vocês Aproveitar cada momento Da vida Como se fosse o último E é o que eu vou viver Da agora em diante Eu vou aproveitar Mais do que nunca E eu vou viver Todos os dias da minha vida Fazer tudo o que eu gosto Porque o dia que eu não puder Eu pelo menos vou estar Saber que eu fiz Que eu fiz tudo aquilo E que eu estou preparada Para ficar um pouco Afastada Eu estou preparada Para estar afastada E para cuidar Do meu problema crônico Tá bom gente? Depois eu gravo mais vídeo Falando sobre isso Vou ver se me apolga Soltar esse vídeo Viu meus amores? Então é isso gente Vou tomar minhas medicações E que Jesus abençoe Cada um de vocês E que eu sou muito grata Muito grata A vocês Por ter Tanto carinho Por mim Tá bom? Beijão a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo